Olá, divos e divas! Finalmente chegou aquele momento que estamos esperando praticamente a temporada toda, que é o momento da gente conversar com os casais de Se Sobreviver Case, dessa segunda temporada. Hoje vai rolar o nosso embate, a entrevista, a lavação de roupa suja com todos esses casais. Mas antes, você vai deixar o like nesse vídeo, vai se inscrever aqui no canal do Humor Multishow. Porque temos outros conteúdos maravilhosos aqui nesse canal também. Incríveis, é um relacionamento que você vai ter com a Dona Multishow, tá? Exato. E assim, quem sabe, a gente não é convidado ano que vem. Pra gente estar presencialmente lá no meio da fábrica. Fih, para com essa história, que eu não quero ir. Eu quero estar lá, eu quero sentir essa experiência. Eu tô sentindo que eu tô precisando disso, certo? Ai, ai, nossa, ela tá precisando disso, gente. É pra me encontrar, sim, encontrar. Eu mesmo… Encontrar o perrengue, já tem perrengue aqui em casa e vai passar perrengue no mato, gente, não. Bora, então, depois da vinheta, nós vamos conversar com os casais. Bora, então, falar com o primeiro casal dessa lavação de roupa suja. Um casal que entregou muito. Entregou emoção. Muito entretenimento, eu diria. Entregou picadas de Vespa, né. E muitas lágrimas, hein. Lágrimas. O Eduardo também é chorão, tá, gente? Gente… Então ele criticou Gerson. Mas é outro chorão também. Ai, deixa aí, Gerson. É o primeiro casal que a gente vai comentar. E assim, Gerson, já vou começar falando aqui com você, amigo. Porque eu me identifico muito com você. Eu zoei muito você, mas ó, eu vim até de coque em sua homenagem, tá, Gerson? E aí, sua homenagem, olha só. Em homenagem. Vocês estão bem, gente? Estamos, estamos bem. Tô nervoso, vou falar contigo, tô bravo também. Tá bravo? Tô? Ai, Gerson. Poxa… Você é um gogoboy tão de boa, Gerson. Vai ficar bravo comigo. Agora? Depois de tudo, já acabou? É, já… Ficou sem roupa, a gente vai ficar nervoso aqui na nossa entrevista. Como assim? Ah, Estela, então vamos falar… Ah, Estela, como que fala seu nome, amiga? Porque a gente falou seu nome errado a temporada toda. Inchalá. Pois é. Eu percebi mesmo, mas é Alisha. 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 Tá vendo? O Multishow escreveu tudo errado pra gente no roteiro, gente, tá? É o nome artístico dela. É o nome artístico, rainha. Agora que termina o reality, é virar blogueira, é virar influenciador. Tá, gente, mas vamos conversar a série agora. A gente sabe que vocês passaram vários perrengues lá, várias emoções. Vocês acham que isso fortaleceu o relacionamento de vocês? Era uma experiência que vocês precisavam? Conta um pouco pra gente. Pra mim, eu costumo dizer assim que serviu como uma terapia mesmo, sabe? A gente tava há seis anos, né? Foram seis anos enroladas também, né? Pra ser esse pedido aí também. Então foi meio que um vai ou racha, mas ali dentro eu senti ele amadurecer muito, porque ele foi completamente o avesso. Aqui na vida real, ele não é o homem que se expressa, que demonstra os sentimentos dele. E lá dentro, ele foi um, né, o inverso ao extremo. Ele chorava e ele se expressava demais. Ai, foi bonitinho, Alisha. Foi bonitinho. Eu fiquei feliz por essa transformação. Porque é difícil, né, falar o que você tá pensando, sentindo, sem medo de parecer fraco. Então eu fiquei contente. Ah, eu também… Assim, no começo, quando eu tirei a roupa ali, eu tava meio travado, o primeiro dia, o segundo… O primeiro e o segundo dia foi mais VT, assim. Sabe, quando você fica… Ai, Gerson, seu vencedor! Você tá vendo, Gerson? Eu reconheço esse tipo, gente. Olha aí! Mas a gente viu que você ficou muito tenso sem a roupa, né? Foi bem difícil pra você, né, Gerson? Foi. Porque, ah… Todo mundo fala, ah, vai tirar a roupa, é tranquilo, né? Mas na hora que você tira, aí foi ruim. Não foi legal, não. E o cabelo? Não, piorou. O cabelo… Na verdade, eu achei que eu ia ficar com o cabelo preso. Aí eu tava tranquilo. Depois que ele falou, tira… Ah, daí… Aí acabou o vencido aí. Não, Gerson, aí eu vou aqui falar em sua defesa. Porque nós, de cabelos grandes, gente, a gente sofre! É difícil de se apegar disso, né. Esse despir do cabelo. Então, Gerson, acho que você tá com a razão, sabe? Acho que dá nervoso mesmo. Mas eu achei muito legal a forma como a Alisha disse, né, que você se expressou bem, eu achei muito legal. Acho que você tá de parabéns. A gente sabe que os homens costumam ser mais durões pra isso. Mas é muito legal também, quando a gente tira essa carapuça, meninas e se solta, né. Sim. Ainda mais na situação que vocês estavam lá, né, em frente às câmeras. Sem a roupa também. Mesmo sendo o Gogo Boy. Gerson, como assim? Mesmo sendo o Gogo Boy você nunca tinha passado por essa situação? Então, porque assim, quando a gente dança à noite pelo menos tem uma tanguinha, né. Tampando som à frente, mas tem. Tampou um pouquinho, mas tem alguma coisa, né? É. Ali não tinha nada. Só quando a Alisha fez a folhinha, né. Aí eu tinha um pouquinho de… alguma coisa pra tampar, né. A tanguinha. Não sei se vocês viram a tanguinha. A gente viu, a gente viu. A gente viu de yourself, né. Não, e o Gerson, ele só se lascou, gente. Foi a Vespa, caiu do negócio. Gerson, você sofreu, né, amigo? Você foi pra sofrer, né? Não, sofri. Cara, a edição não me ajudou muito também, né. Pegava só ali, né, mostrava só o sofrimento. Eu fiz coisa boa também. Eu fiz paint, eu fiz… O abrigo eu montei bastante coisa, a lenha eu cortei. Mas não mostrou nada, né. Procede, Alisha, a tudo isso? Sim, é verdade. Fez bastante coisa assim, mas dos quatro casais com certeza ele foi o mais azarado. Parece que tudo perseguia ele, só acontecia com ele. Era incrível. Ai, muito fofo. Mas o Muti Show, ele faz isso mesmo. Ele quer queimar a imagem, sabe? Ele quer acabar com a nossa carreira. Ele cria personagens em cima dos casais. Você vê, olha aí o Muti Show. E aí, contrata a gente pra piorar a situação, né. Pra piorar ainda mais, com certeza. Qual vocês acham que foi o maior perrengue que vocês passaram lá, assim? O maior de todos, assim. Ah, o frio quando eu falei que eu ia embora. Aquele dia eu não aguentava mais. Aquele dia já desistiu, né, ali foi… E realmente vocês pensaram em desistir, então. Essa ideia passou pela cabeça de vocês de verdade, então. Sim, porque choveu o dia que a Thaís foi. Aí a Alisha voltou, choveu de novo. Aí eu já tava pegando a minha roupa e indo embora, né. Eu acho que naquela hora… Porque você teve que aguentar a Thaís, né, Gerson? Aguentar a Thaís… Aí depois choveu, aí a Alisha chegou. E aí foi difícil, né, amigo? Eu tinha ali um pouquinho ali de esperança, ainda que desse pra aguentar. Mas a gente fica mais fraca ainda por olhar. Porque o nosso parceiro já esgotou totalmente o limite. E teve um momento que eu pensei, será que eu vou estar sendo egoísta? Se eu forçar ele… Porque ele já desistiu, já jogou a Thaís. Ela está aqui por mim. Mas aí, por outro lado, foi legal. Porque querendo ou não, mesmo passando do limite dele, ele ficou lá pra me apoiar. Então eu olhei isso como algo positivo também. O que a gente não faz por um casamento, né, Alisha? Passa aí um casamento. É um bom casamento. Tudo por amor de Deus, só por que é. Vai ter casamento? Quero saber se vai ter casamento. Olha o que a gente tem guardado até hoje aqui. Ele vai ter que substituir essa aliança aqui, primitiva, por uma de ouro. Uma de ouro ainda. Isso aqui é mais barato, né. Isso lá, o que é mais barato. É, eu acho que assim, né, tem uma representação aí dos todo perrengues. É do Gerson artesão aí. Ó, namorados, maridos… Se inspirem no Gerson, gente! Foi uma inspiração mesmo, porque… Alisha, você acha que você ficaria mais tempo lá então, se não fosse o Gerson? Cansado, assim, esgotado? Ai, não. Na verdade, a gente não via a hora de acabar. Porque a gente não teve idade nenhuma com o mato. A gente nunca fez trilha, a gente nunca campou. A gente, literalmente, não sabia o que tava fazendo lá. Era só pro casamento e essa terapia mesmo. Foi um casal uma inspiração mesmo. Porque o que a gente viu de casal tretando, e vocês assim… Aparentemente, tirando o esgotamento, né, que vocês ficaram cansados e tal, sofrendo… Assim, não teve muita degra, não teve muita confusão. É, acho que vocês se dão muito bem já na vida real, né. Então levar isso pro reality, acho que transpareceu pra todo mundo que vocês se dão muito bem. Vocês se dão muito bem mesmo? Ou foi uma interpretação, gente? Não, não. Na verdade, a gente até entrou… Porque a gente, às vezes, é muito mais amigo do que namorado. Às vezes falta aquela questão de homem e mulher. Mas eu acho que isso no relacionamento também é importante. Porque nos momentos mais difíceis, um foi parceiro do outro. Quando um tava fraco, o outro, né, aguentava. Então teve essa balança de muito respeito, muito carinho. E a gente é assim mesmo no dia a dia. E o Gerson se tornou muito mais romântico lá dentro. Então tô no lucro já. Ah, então rolou, né, Gerson? Só, agora é só. Não, foi só coisa boa, só. Agora tá maravilhoso. Você entenda como você quiser. Olha isso, gente! Só coisa boa! Pra você ver, você não conseguiu o Multishow, falei. Tá vendo? Não conseguiu destruir esse casal maravilhoso. A gente tentou causar, mas o Gerson foi mais fofinho que isso. E conseguiu passar. Gerson, a gente percebeu que você não gosta de receber visitas, né. Que você ficou incomodado. Então a gente quer saber, assim… Na vida real, isso também procede, amigo? Você não gosta de receber visitas de domingo, de sábado? Não gosto de receber muita visita, não. Ihhh! Ainda mais de gente que não lava louça, né? Tem que fazer tudo pra visita, tem que ficar pegando. E lá era pior ainda, né. Aí tem que cortar lenha dobrada, tem que fazer comida que você não tem. Eu tô racionando comida… Aí você tem que dividir… Ah, é péssimo? É horrível. Olha… Realmente, a gente não tinha parado pra pensar que realmente… E assim, em casa que a gente tá preparado a gente já não gosta de receber, imagina lá, né, cortar lenha. Não, e ele foi sincero, né. Ele foi sincero, eu gostei, tem que ser sincero. A gente tá desculando, Gerson, mas a gente também não gosta. A gente também não gosta! E aí, a gente vai se apoiar no Gerson pra também dar o recado aí pra quem visita a gente às vezes, né. Gente, ó, não vão em casa. Lava louça. Lava louça, se for, limpa. E traz lenha. Sujou, limpou. Traz lenha. Mas assim, ó, o Multishow quer te comprometer mais, assim. Então eles querem saber, assim, dos casais que estavam lá quem vocês chamariam pra um churrasquinho, pra uma cerveja, uma rã… A Thaís e o Ricardo, com certeza. A mentira, é o oposto! A Thaís e o Ricardo, um dos casais mais polêmicos… A gente já vai ter o entretenimento só de convidar eles, né. Porque ali é pancadaria o tempo todo. E é muito divertido assistir. Então a gente já tem toda a resenha ali convidando eles. Mas eu tive uma conexão muito grande mesmo lá com o Ricardo. Foram momentos difíceis. E eu conheci um lado diferente do Ricardo. O Ricardo brutão, o grão lá. Eu tive conversas com ele muito sensíveis. Então eu consegui olhar ele sem armadura. Então eu tive uma conexão sem uma admiração por ele. E o Gerson só passou perrengue com a Thaís. Então eu tive uma conexão. Não, eu e a Thaís, juntou… É chuva. Tá bem bomba, tá bem azar. É chuva, é ótima! Vai chover no churrasco deles, gente. Mas é bom, você vê um casal tretando na sua frente aí você fica feliz com o seu relacionamento. Aí você fala ufa, né, ufa. Graças a Deus, dentro da pessoa… Você vê que dá pra piorar, né. Você olha pro outro… Você vê que o jardim do outro não é tão verde assim. Mas… Carinho deles é só passar, né. É isso, é sobre isso. É, mas é bom que… A gente usou isso pra vida, é o nosso trabalho, inclusive, né. Então, é sobre isso. Ele é um chato, ele é um chato. Vai começar. Gerson e Alex, a gente deseja todo sucesso, toda alegria do mundo. Todo amor pra vocês. Vocês são os queridos, tá? Inspiração. Inspiração. Acho que o Gerson podia melhorar as camisetas dele. Ele, assim, só acho… Mas dá um brilho, Dona Xil, vem lá. Mas essa é a melhor camisa que eu tenho. Nossa, sem imaginar pior, gente. Mas aí é assunto pra um outro tipo de vídeo, né. Eu gostei da roupa dele. Você tá puxando o saco. Mas toda brilhosa, olha pra sua. Eu… É sua essa camisa, então ela é sua. Gente, um beijo no coração de vocês. Muito sucesso, muita paz pra vocês. Obrigada, Alex. Que tenham um ótimo casamento, tá? Ah, se casem de velho… Ó, Gerson, não enrola mais a Alex, não. Isso aí, vamos casar! Beijo, gente! Beijo! Já esse próximo casal aqui a serem entrevistados por nós é um casal, assim, que começou com amorzinho, muitos beijinhos. Trilha sonora, cafona, né. Entregando muita beleza. E aí depois, gente, foi a ladeira abaixo, assim, um monte de treta. Foi tá, tá, tá. É, treta, treta. Mas também terminou muito amorzinho. Não é como todo casal, gente. Tem os momentos de tensão, né. É isso, né. Mas vamos ver. Será que a Tuana ainda tá brava? Será que a Tuana e o Jadson vão se casar de verdade? Pode entrar, a Tuana e o Jadson. Oi, gente! Oi! Oi, meu povo! Tudo bom, gente? Vocês estão bem? Sim, nós estamos muito bem. Eu não tô mais brava, não. Só um pouquinho. Assistindo os episódios, né. Porque aí a gente começa a ver coisas, né, Tuana, que a gente não tinha reparado antes. Mas eu acho que o Jadson também deveria ter ciúme da Tuana. Porque a Tuana é belíssima, gente. Exatamente. Você é ciumento, Jadson? Ou a Tuana é mais que você? Eu admito que eu sou ciumento. Não tanto assim de brigar por fazer uma ruaça, mas como vocês já viram no programa e veem, eu sou muito calmo. Eu tento manter o equilíbrio. Tem horas que eu explodo, que eu não consigo segurar nem ela e nem eu mesmo, né. Eu imaginei, na realidade, que eu ia sofrer só com os insetos. Porque os insetos, meu amor, que é o que iria tirar meu apaz, minha vida, tudo lá. Mas assim, quando eu cheguei lá, não foi só os insetos. Não foram só os insetos, gente. Foram um conjunto de coisas. Foi a fome. Foi o Jadson. O Jadson. É, foi o Jadson que não parava quieto, gente. Ele se achava o Tazando da Floresta. Não é possível. Como é que tá, gente? Tanto inseto é bicho animal. Você para, os insetos lhe acabam. É perna, fica em todos os lugares do corpo. Todos mesmos que eu tô falando. Até os que a gente usa calcinha e cueca e sutiã, até esses lugares. E, tipo, não tem como ficar parado. Eu procurava alguma coisa pra fazer, porque é horrível a gente ser atacado. Então... E aí, isso te irritava, né, Tuani? O Jadson te irritava porque ele não parava quieto. É, ele me irritava porque ele não parava quieto. Às vezes eu só queria que ele ficasse do meu lado, sabe? Um pouquinho ali, me dando um carinho. A gente tava precisando naquele momento. Só que ele não fazia isso. A gente viu, né, esses momentos de tensão, de encrenca tudo. Então nem rolou um amorzinho assim, né, gente? Nem deu. É, nem deu. Ai, o Jadson fez uma cara que eu achava que era assim. E à toa, ele falou não. Ele deu um sorrisinho ali que, né… A gente não entendeu muito bem. Mas eu imagino que seja difícil com um monte de inseto em cima de você. Ai, gente, é aquela suadeira, né. E a raiva de estar ali também. E a raiva! Mas o que era mais sofrido, né, o Jadson dava ali, dava uma… Às vezes você tava estressada com o Jadson. Mas às vezes ele também ia pra longe, né. Ele ficava lá na outra tribo. Era sofrido ficar sem ele também? E ter que conviver com outro participante lá enchendo o saco? Olha, eu vou falar a verdade. Era sofrido ficar sem ele. Gente, eu tava me acostumando tanto a não ter… A não ficar com outras pessoas, né, na realidade. Porque de início eu só ficava com ele. Nem imaginava que ia ter escâmbulo logo assim no segundo dia, né. E aí, quando eu vi, meu amor, que ele tinha que sair de lá, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Eu vou ter que ficar com alguém. Uma vergonha. Eu tava tímido. Gente, eu ainda tava tímida. No segundo dia, a gente fica mais ou menos tímida. No primeiro dia, eu tava tímida, de verdade. Só que eu não demonstrava tanto. Mas aí, era muito doloroso ficar sem ele, velho. Muito doloroso. Porque eu ia ver outra pessoa, eu não conseguia nem olhar pra baixo. Porque eu ficava com vergonha. É, porque aí você olha pra baixo, né, Tônia? A gente dá de cara com outra coisa ali, quando olha pra baixo, né. Então eu acho que é mais difícil aí. É uma situação assim que eu fiquei meio assim. E com um negócio de... Eu me escondia, gente. Quando eu ia pro outro escambo, eu ficava assim, ó. Até perder a vergonha. Foi que nem eu chegando no escambo das meninas de Llewelly Witch. Eu já cheguei assim, meio com frio, mas com a mão assim, né. Dispassando. O mapinha ajudava. É, eu sei. Aí quando o Thaís chegou também, eu ficava meio que assim, ó. Ai, oi, Thaís, o cara conversa com o cara. Não vou olhar pra baixo, senão a câmera vai pegar e vai botar que eu tô olhando de propósito, o Tony vai me matar. Inclusive, ele lá no Abrigo das Meninas ficou super curioso, vocês viram? É, Duane! A gente viu! A gente percebeu também. A gente percebeu. É que tava frio, né, tava gelado. É, elas precisavam acalentar o coração. A gente tem que conversar por conta do frio. Fora que eu gosto de entrevistar as pessoas, então… É isso, o coração! É bastante, né. Entendi. É, você vê umas cutucadas, né. É, tá um chutando o outro ali embaixo da entrevista, gente. Vai, fala mais, fala mais, fala mais, é… Mas, gente, nós queremos saber, assim, né. Antes da pergunta final, né, do casamento e tudo. Tem algum casal ali que vocês gostariam de manter uma amizade? De chamar pra um almoço, um churrasco, um churrasquinho. Uma champa. Sim, gente. Ó, são dois casais, na realidade, que é a Liwari e a Richie e o Ricardo e a Thaís. O Ricardo, ele parece ser muito grosseiro, pela televisão, a gente assistindo, né. Mas só que lá, gente, ele era a diversão da gente, meu Deus do céu. Eu ia pra escola, mas, Ricardo, a gente sorria o tempo todo, a gente dá o risado o tempo todo. Ele era muito engraçado, mas, assim, ele é, tem aquele lado grosso e o lado dele engraçado, né. E a Thaís é um amor de pessoa. Ela é um amor, um amorzinho, assim. Ela tava muito estressada lá, porque ela não queria estar lá. Ela tava lá pela vontade de Ricardo. Deu pra ver, né. Mas ela é um amor, um amor. E a Liwari é um amorzinho. Ah, eu me apeguei muito a Liwari, mais do que a Richie, inclusive. Mas a Liwari e a Richie... Uma fofoca, minha filha. E daí? Quando juntar as duas, não dá certo, não. Ai, aí depois a gente se fofoca. Mas foi uma amizade assim, ó. Uma amizade muito rápida, muito rápida. Que elas fizeram. Quando a gente foi pra esse campo, foi incrível. Com certeza, a Liwari, a Richie e o Ricardo e a Thaís foram as pessoas que a gente mais nos juntamos, né. Até depois o programa acabou, a gente ficou na pousada. Um em cima do outro, conversando, querendo saber o que passou. Ai, um em cima do outro, conversando. Não foi literalmente, não. Porque lá a gente já tava com roupa, já tava dando as puxadas, Lely. Pra quem tem gente que vai fazer lá na Floresta da Cabo. E tem coisas que a gente veio ver e descobri agora, né. Que a gravação saiu. Que mesmo a gente contando uma coisa pro outro, pro casal. Ah, amor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela não tem como imaginar como aconteceu. Ah, eu ajudei a Richie a tomar banho. Quando ela viu o banho, meu Deus, ela fechou a mão assim. Eu falei, calma. Segurei assim, travou. Por exemplo, quando ele falou sobre esse banho, eu falei, não, tudo bem, não sei o quê. Eles querem mesmo treta. Minha filha, quando eu vi pela televisão, fiquei louca aqui em casa. Mas foi um limite, né. Até a cintura e voltei, não. Não, não caço nada. Não, foi uma banheira do Gugu ali, sabe. O sabonete, né. O sabonete, às vezes, escorreram. É, seria pior mesmo. O sabonete escorrega. E vai ter casamento, gente, ou foi só uma encenação? A gente quer saber se vai ter casamento. Tandadadã… Vai sim ter casamento, gente. Êêêêê! Vai ter casamento, gente. É um casal muito fofo. Gente, perfeito. Desde o primeiro VT, que os dois estavam lá, abraçadinhos, juntinhos… E se beijando no meio da praça. Casal que se beija no meio da praça, pra todo mundo ver, é porque se ama, gente. É porque tá apaixonado, quer esfregar o amor na nossa cara. Tão com um look combinadinho aí. Um look combin… Ó, o look deles, gente, pisa no look do Gerson. O Gerson chegou aqui com um look horroroso. Olha a camisa do Jadson, sabe? Tudo que o Jadson põe, fica bom. Eu não sei por quê. Ah, obrigado! Fica bom. Tuani, não fica nervosa, tá, Tuani? Ah, tudo bem! Deixa eu falar pra vocês, o negócio de cadê o abacaxi viralizou, viu, quando abro a caixa com aquela visão de baixo pra cima e você falou, pausa. Cadê o abacaxi de Jadson e Tuani? Uma coisa não teve um prazer com a outra, mas usaram essa tag aí… Meu amor… É sobre isso, amigo. É sobre virar memes, né, é sobre isso. Mas assim, vocês topariam participar dessa experiência de novo? Ou chega, casou, acabou. Eu toparei, eu tô aí, eu já não sei. Eu falo logo de cara, porque eu gosto de natureza, eu gosto de desafio eu gosto dessa coisa de sobrevivência. Uma coisa que eu sei, se o mundo acabar eu já vou saber me virar pelo menos cinco dias antes de todo mundo morrer, né. Eu vou durar um pouquinho a mais que a galera que… Já tá acabando, né, Jadson? Não sei se você tá reparando, assim… Nós já estamos vivendo um apocalipse, inclusive vocês estavam mais privilegiados lá sem notícia de nada, porque aqui tá um caos. Agora que vocês voltaram, né, aí fica mais difícil, né? Meu amor, ainda tá acabando. Eu… Olha, eu não toparia mais porque, meu amor, é inseto, gente. Quando eu penso nos insetos, eu… Ai, eu toparia outro reality. Outro reality, eu sou preparada, eu vou preparadíssima pra ir. Mas esse de ficar nua, eu não vou. Não dá. Eu toparia mais. Eu toco tudo. Esse ou outro. Já é uma divisão aí, ó. Já é uma divisão. Tuani vai pro BBB e Jadson pro No Limite. Arrasou! Gostei! Gostei, gente! Quem tá perdendo? Me contrata, Boninho, amor! Arrasou, gente! Ai, arrasaram, gente! Todo amor do mundo pra vocês, muito sucesso, muita paz, tá? Muito amor mesmo. A gente sabe que vocês são apaixonados, deu pra ver, mas que vocês vivam por muitos anos nesse amor, tá bom? É o que a gente tem… Obrigada! Tem cara de blogueiro, gente. Tem cara de blogueiro, gente. Tem que vestir. Blogueiragem! Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Muito sucesso, muita paz, e até mais. Um beijo, obrigado a vocês. Obrigada, meu amor. Até mais. O próximo casal a ser entrevistado aqui já não é mais um casal, Fih. Ah, já não é mais um casal. Já não é mais um casal. As meninas Witch e Liwari se separaram depois do reality. Mas tá tudo bem, gente. Porque o que vale aqui na lavação de roupa suja, né, nessa conversa, é a gente, sabe mais, da experiência delas lá dentro do reality. Exatamente. Elas viveram grandes emoções lá. Tiraram muitas dúvidas, inclusive, né. Porque o povo, o casal era tudo fotriqueiro e queria saber da vida delas. É, um relacionamento aberto, uma coisa BDS, uma coisa… Ai, também quero saber. Enfim, vamos descobrir mais? Pois vamos, tiraram nossas dúvidas hoje aqui. Oi, Witch, tudo bem, amiga? Tudo bem, meu amor. Tudo ótimo, vocês. Ah, então tá bom. Tudo bom também. Oi, Liwari, tudo bem? Oi, tudo bem? Então tá bom. Ai, todas montadas, gente. Elas entregaram tudo, né. Entregaram tatuagens, entregaram looks. Inclusive, meninas, a gente comentava assim que nós somos vocês. A gente queria ser vocês, né. Ai, lindos, gente. Ai, lindos, gente. Meninas, vamos começar, então, perguntando aqui pra Witch, né. Witch, a gente sabe que antes do reality vocês tinham pouco tempo de relacionamento, né. E lá dentro, aconteceu hoje um monte de coisa. Vocês se conheceram melhor. Você acha que valeu a experiência, assim, apesar de vocês não estarem mais juntas? Nossa, totalmente. Valeu muito a experiência. Acho que é uma experiência única, né, que a gente viveu lá. Momentos, assim, que… Que é até gostoso reviver, ver novamente. Porque traz todo aquele sentimento que a gente teve, né. E aí o lugar era muito maravilhoso, muito incrível, assim. Então, com certeza valeu. Tá do lado da Liw também, aqueles momentos. Foi… Acho que foi bem bacana tudo, sabe? Ó, a gente gostou da experiência de estar no mato. Eu senti que ela repetiria. Uma das poucas, uma das poucas que gostou. Senti que ela iria de novo. E você, Liw? Eu gosto, eu gosto. Eu me senti com um vigor físico lá, muito bom, assim, sabe? Porque eu fiquei muito zen no lugar, assim, sabe? Muito. Mas e você, Liw? Você sente a mesma coisa que a Witch? Conta pra gente, Liw, assim, se você passou perrengue, se você gostou. Se você iria de novo. Repetiria. E a experiência, conta pra gente. Olha, essa experiência foi bem bizarra, mas foi incrível. Tentei até fazer uns chicotinhas no meio do mato, senti falta de bater nas pessoas, nos machos, principalmente. Mas foi uma experiência realmente única, incrível, que eu acho que eu não passaria de novo nessas mesmas circunstâncias. Talvez de roupa, dessa vez pra não ser tão picada, né? Que foi o sadomasoquismo da selva, puro ali. Um mosquito me picando, dando tudo o troco, tanto que eu já bati nos homens na vida. Mas foi incrível, eu me conectei bastante com a natureza, conheci mais a Witch. A gente passou por momentos que a gente nunca imaginaria que a gente passaria. E pra mim, valeu muito a pena, foi muito incrível. A gente viu que vocês passaram muito frio, né? A edição mostrou isso, tals. E a gente sabe que nesses momentos de muito perrengue, de frio, de picada, a gente cogita, né, desistir. Vocês cogitaram desistir, assim, tipo… Ai, a ideia passou pela cabeça, mas aí quase foi uma certeza desistir? Olha, eu sou uma pessoa que… Sou focada na minha meta, sabe? Eu já fui com a meta de não desistir. Então, eu já fui na minha cabeça… O que eu sabia que eu poderia desistir, eu já fui com isso, que era realmente o frio. Então, eu falei, mano, desde o primeiro dia eu vou ter que fazer fogo. A gente vai ter que fazer fogo, porque senão a gente vai passar frio. E a gente pode desistir por causa do frio. Acho que não tinha na minha cabeça outra circunstância que talvez eu poderia desistir a não ser o frio. Teve dias que eu meio que, sei lá, me transportei mentalmente pra outro lugar, porque acho que, se não fosse isso, eu não conseguiria, sabe, aguentar no dia. Mas, em relação a pensar em desistir, não passava, meu. Acho que eu ia morrer dura, de frio. Mas eu não ia falar, eu desisto, sabe? Foco, foco. E a saúde mental tem que estar em dia também, né, gente. É o que a gente falou, que não é só o físico, né. Você tem que trabalhar a mente também. Porque você não trabalha a mente, você já desiste. Eu já desisti na primeira meia hora, como a gente falou. Ai, eu também. Não, vocês foram muito fortes, meninas. Ô, Lil, você pensou em desistir, assim, deixar o It lá sozinha? Passou pela sua cabeça? Não, pensar realmente em desistir, eu não… jamais. Não iria desistir de forma alguma. Eu já fui pra lá, mentalizando que ia passar o perrengue, que ia sofrer com frio, ainda mais pela nossa estrutura, né, que a gente é bem magrinha, fome também. Porque eu sou uma pessoa muito comilona, toda hora eu tô pedindo um negócio de comida. Mas, eu já sabia, eu já tinha uma coisa que eu treinei a minha mente bem antes, porque eu aprendi hipnose, auto-hipnose, com a mentora minha de BDSM. Então, toda vez que eu sentia muito frio, eu ficava quietinha. Não sei se vocês perceberam, eu ficava quietinha dentro do abrigo. Só assim, me conectando comigo, pensando em comida. Tudo pra distrair do frio, e funcionava. Mas o pessoal já chegava em vocês, já com vários pensamentos, né? Porque vocês falavam sobre a sua relação, e o pessoal já ficava… Nossa, mas como assim? Vocês estão acostumadas já com essa abordagem das pessoas? Super acostumadas, super acostumadas com as pessoas curiosas, sobre diversas áreas, a gente é muito alternativa, né? Então, as pessoas mais normalzinhas, elas chegam na gente, nossa, o que que é isso? Me explica um pouco mais. Principalmente nas redes sociais, e realmente, muita gente veio me falar que a gente tava muito calma em relação aos outros casais, que nossa energia contagiava os outros. Aí eu fiquei, tipo, verdade, a gente tava bem calminha. Os estresses que a gente teve lá, foram até irrelevantes, assim. Sobram lembranças boas, né? Minos maus. Pois é, pra você também foi tranquilo, It? Também, essa troca com os outros casais, foi de boa? Ah, super de boa. Era o que eu gostava bastante também, né, Lil? Tem que falar pra ela, ah, eu estei escama. Eu gostava, porque eu tava louca pra conhecer todo mundo, né? Porque a gente não tinha tido ainda, visto e tudo mais. Eu já tava super curiosa pra saber quem eram os outros casais. Então todo esse combo que tinha, eu… Ai, pô, que da hora, vou conhecer alguém. A Witch queria estar lá até agora, gente. Eu senti também que ela tava lá até agora, tranquilamente. Ela quer estar lá até agora, ó, o Multishow fica aí a dica. Na terceira temporada, pode ter um retorno de uma participante. Acho que pode ser, acho que a gente toparia, né. Uma monte até. E lá você, ó, por exemplo, a gente conversou com os outros casais, né. O Gerson, ele aprendeu lá a fazer pente com madeira. Ele aprendeu a fazer esculturas. Fez todo um rolê, gente. Vocês descobriram algum talento lá pra caça, pra alguma coisa assim? A fazer fogo, foi difícil? O que vocês tiraram, né, Lil? Porque o chicote, a gente sabe que não rolou, né, Lil? Fazer um chicotinho. Mas outra coisa rolou? Aprender a fazer um fogo… Nossa, aprendi a dominar o fogo, né, porque assim, o fogo não é só acender, né. Tipo, ah, vamos acender uma fogueira. Não é acender, é você entender como é que ele funciona, como é que ele se mantém aceso. Então, o que eu aprendi bastante foi em relação ao fogo, viu? Eu achei que o fogo é um elemento muito, muito, muito encantador, assim, né. E uma coisa também que foi muito legal é que eu tenho umas habilidades artísticas. Eu gosto muito de artesanato, de construir as coisas. Eu tinha uma lojinha de BDSM também, chicote, essas coisas. E lá eu consegui aprimorar muito minhas habilidades construindo cabana, né, porque tinha que ficar pegando folha, amarrando, vendo a estrutura pra não cair em cima da gente. E tinha um bambu atravessado que a gente batia muito a cabeça no início também. Então, até aprender a construir uma estrutura certa pra gente ficar quentinha e sem muito vento lá dentro demorou um pouquinho. Mas aprendi muito mais e trouxe isso pra fora também, né. Então, aprimorei muito mais meu artesanato também. Nossa, foi mesmo, meu. Tipo, não é simplesmente montar o abrigo. Todo dia abre uma frestinha que à noite você tá lá, você sente que tá passando vento, que chove pelo buraco, sabe? Então, viver na mata é você estar intensamente 24 horas trabalhando, meu. Isso foi uma coisa muito diferente pra mim, assim, uma rotina. Eu sou uma pessoa que não tem rotina, eu tenho pavor de rotina. E a rotina da Selva foi algo que me trouxe uma rotina que eu gostei até, assim, sabe? De você já ter que acordar captando lenha, já ter que acordar pegando tronco. Gente, eu andava com tronco, assim, ó. A gente tava no ombro, né, Lil? A gente andava segurando vários galhos na mão. Meu Deus, gente! Eu parecia… A gente tava parecendo uma guerreira, aquelas guerreiras da Selva, assim, tava… Arrasou, meninas. E assim, em relação aos outros casais, assim, em relação aos outros casais. Tem algum casal que vocês levariam pra vida, assim, pra ser amigo, pra tomar uma cerveja, pra fazer um churrasco? Ou mais de um casal, ou só uma pessoa de um… Ou ninguém também, porque, né? Ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a nada, gente. Só se rolou, assim, uma amizade, né? Ah, pra mim, todos. Todos são muito queridos, né? Mas assim, quem mora mais perto da gente é a Thaís e o Ricardo. E o Ricardo é uma pessoa que tem uma energia muito da hora. Então, quando eu fiz esse campo com ele, a gente ficou igual dois moleques zoando, batendo tampa de panela na cabeça. A gente viu, foi muito engraçado. Foi muito legal! Ele roncando lá, eu fiz até uma figurinha dele roncando, tirei o print. Então, acho que seria legal ficar horas e horas com eles dois, assim, conversando com a gente, zoando. Vou até levar ele no meu barzinho favorito, pra ele conhecer com a Thaís. É, eles ficaram curiosos. Ô, Lil, eles ficaram curiosos. Você não sentiu, Lil? Porque assim, a Thaís começou a perguntar do fetiche dele e ele começou a dar uma desconversada ali. Mas eu senti que os dois tá curioso. Eu ficaria... Sim, sim. Eles gostariam de conhecer, eles me falaram. Eu vou levar, vou levar mesmo. Cabe a Lil, então, gente. Cabe a Lil. Ricardo vai na coleira com a Thaís. Eu, assim, também, como a Lil, eu gosto de todos, sabe? Tu, o Anjadson, são pessoas maravilhosas também. Ótimo pra sentar, pra ter um papo, sabe? Pessoas agradáveis, alta energia. E a Thaís e o Ricardo também, meu, são, assim, já se tornaram amigos, sabe? De coração. Tipo, amigo pra vida, assim. Thaís é uma pessoa, gente, maravilhosa. Que mulherão, assim, da porra, sabe? Ela é muito da hora mesmo. Eu, lá dentro, não conheci o Ricardo, né? E a Lil não conheceu a Thaís. Porque nos escambos a gente não se esbarrou lá dentro. Só que a Lil foi engraçado. Foi muito engraçado isso. Tipo, a Lil, como ela fez mais de uma vez o campo com ele. E eu mais de uma vez com a Thaís, né? Eu falava, chegava já falando da Thaís aberta, assim. Tipo, assim, que tinha tido muita afinidade com ela. E ela também com o Ricardo. Então, foi muito legal isso, sabe? A gente fala, gente, que da hora. Aí, quando a gente saiu, que os dois foram se conhecer, né? Tipo, eu conheci o Ricardo e ela, a Thaís. Assim, ficou muito legal, né, Lil? Mas que bom saber disso, né, pra você ver, gente. A gente acha que lá não rola uma amizade sincera, mas rola sim. Rola uma amizade sincera, mas arrasaram, meninas. Eu acho assim, foi muito legal assistir vocês, foi bem diferente, né. Eu acho que o tipo de relacionamento que vocês tinham ali dentro é uma coisa, querendo ou não, diferente pro telespectador… Pra maioria das pessoas, né. Pra todo mundo que tá assistindo. A gente já tá mais acostumada, que as gay é fervorosa, né. A gente já tá mais acostumada. A gente tá mais um dia com o mundo. Obrigado, meninas, pelo papo. Muito obrigada, Lil. Muito sucesso, muito amor pra vocês. Muito mato, pra quem quer mato, né, o It. Muito mato. E a Lil já prefere mais um barzinho com chicote. Não, ela já tá mais de boa, né. Chicote, facas. Já tá mais de boa. É, não, não. Sem um besourinho. Beijo, meninas! Muito sucesso pra vocês. Beijo! Sabe, meu amor? Obrigada! Beijo, meninos! Oi, pessoal! Oi, galera! Eu e o Ricardo veio aqui hoje, porque a gente teve um imprevisto. Nós não conseguimos gravar com as divas, infelizmente. Queria muito, mas no dia o Ricardo tava com o pai dele no hospital. Atrasou, mas tá bem. Enfim, aí a gente veio aqui gravar esse vídeo. É, pra gente não lavar a roupa suja, né? É, se acharam que não ia lavar. Então, a gente vai fazer algumas… Responder, na verdade, algumas perguntas que fizeram. É, vocês estão juntos há muito tempo, mas não moram juntos. O que foi mais difícil nessa experiência? No meu caso, tudo, né? Eu ficar nua, se sentir vulnerável, aqueles bichos dos infernos que pica você em tudo onde você quer e que não quer. Ah, era um frio. A única coisa que eu amava, 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 amava era o sol. A coisa mais difícil pra mim era a preocupação que eu tinha 24 horas com você. É. Minha cabeça tava sempre preocupada, tipo… Por isso que não parava, né? Fazer o melhor pra você ali pra você não desistir de jeito nenhum. E eu chata? Passar com o frio. Não é muito não, só um pouquinho. É. Vocês dois são um pouco nervosos, vocês são sempre assim? Ou porque estavam numa situação extrema? Ah, eu posso dizer, sim, que eu sou nervoso, eu acredito que você seja um pouco mais… É, mas não é sempre assim, né? Porque a gente tava muito vulnerável, né? Não dá fome, muito frio. É, legal. Chegou uma hora que você não tá nem raciocinando direito. É, mas a gente não ficou tão só nervoso. A gente teve momentos legais lá, né? Porra, a maioria foi legal. Foi, nossa, tipo, quando aparecia o sol, eu cantava. A gente curtiu, teve uns momentos bons. Mas eu acho que a gente também teve vários ruins, assim, no sentido de ficar bravos, né? Mas faz parte, a gente tava muito vulnerável, na verdade. Mas o maior momento pra mim foi aquele que eu tava lá, era quase seis horas da manhã, tava deitado na rede, a fogueira embaixo, olhei pro lado você dormindo, deitado, a galinha no pogueiro, fogo aceso, e eu vendo um março só na cena. Aquele dia pra mim foi inesquecível, aquele foi... Tá vendo? Tá na memória. Não foi só coisa ruim, a gente teve muita coisa boa também. Thaís, como foi a meditação com a Witch? Então, gente, eu não sou uma pessoa zen, né? Tava toda ferrada, pra não falar outra palavra, comendo banana, o Ricardo lá com manjar, sendo a ranzinza da situação. Então, tava meio no pique de meditar, a gente tentou. Aí a Tuani, tadinha, deu risada, eu comecei a rir também, mas não, nada de desrespeito, nem nada a quem faz isso aqui, eu não consigo, principalmente naquele momento, foi isso. Thaís, você ficou chateada por ter considerado a ranzinza? Não, no momento, no primeiro dia, assim, quando eu recebi, eu achei que eu era simpática de lá, eu achei. Eu achei que eu tava sério, mas ao ver dos outros, eu não tava, né? Então, assim, no primeiro momento eu fiquei meio assim, mas depois eu curti muito o abrigo de lá. Meu, eu curti muito, a gente tem muita risada, as histórias de terror com a Witch, já com medo, ô, Gerson, tadinho. E eu tava passando frio danado lá. E o Ricardo passou frio lá no abrigo, assim, que, sei lá, a gente dormiu do quentinho. É muito vento, fiquei bem na praia, não é? É, e é uma praia linda, maravilhosa, deserta, mas é pequenininha, nossa, é lindo. Mas é muito vento, muito vento, dói. Por isso que ele voltou estressado, né, aquele dia. Ricardo, você pensou em desistir depois que se machucou? Como conseguiu se manter? Não, o meu único medo, na verdade, era quando eles me tiraram do programa, porque eu machuquei. Desisti, eu nunca pensei, eu nunca posso falar na minha cabeça. E, no dedo, os médicos, eles faziam um curativo de vez em quando, quando eu molhava ou entrava com uma sujeira, eles trocavam pra mim um curativo. Foi assim que a gente foi levando o programa. Todos foram sensacionais, aguentou o nosso jeito de ser, porque a gente tava chatos. Demais. Demais, teve bastante atrito, mas eu só quero agradecer a oportunidade, e é isso. Gente, depois desse papo maravilhoso com os casais, de Se Sobreviver Casa, segunda temporada, a gente vai receber aqui pra uma entrevista final, assim, pra finalizar, Fih. Pra lavar a última calcinha, a última cueca que sobrou. Nem tem mais peça de roupa, mas a gente vai trocar a ideia aqui com uma pessoa que é especialista em reality shows, gente. É isso que o Multishow colocou aqui no papel, será que ele tá entendendo? No roteiro tá, que é especialista. Mas eu já fiquei sabendo que ele quer, na verdade, entrar no reality show. Ah! Será que é isso? Vamos descobrir? Vamos entender juntos? Vamos lá. É o Cauê, gente. Oi, Cauê! Boa tarde, bom dia, boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro de tudo, com licença, aos astros e estrelas. Com licença a vocês, que também são astros e estrelas. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, sentindo essa vibração positiva, meu irmão. Tamo junto! E como vocês mencionaram aí, meu irmão, minha vida é um reality, porque eu tô sempre atrás desse reality verdadeiro, que é estar aqui sobrevivendo nessa selva urbana, que é estar no planeta Brasil, planeta Terra. Nossa, o Cauê é vibes, gente, Cauê! Sentiu a vibe, o It? Sentiu a vibe, o It dele. Ô Cauê, você participaria então de Se Sobreviver Casa? É isso que você quer, amigo? Cara, eu gostaria muito, porque primeiro, eu sou um sobrevivente da vida, como todos nós, né? Mas eu sei muito de sobrevivência na mata. No meu quintal aqui de casa, eu tô sempre passando por peripécias verdadeiras, sempre desafiando, fazendo minhas fogueiras, minhas artimanhas, minhas gambiarras, como todo bom brasileiro! E eu acho que Sobreviver Casa é isso, né, brother? Depois, se ganhar, ainda vai casar. O único problema que eu tenho, brother, é descobrir com qual delas eu vou casar. Porque são muitos contatinhos por aí, né, brother? Essa é a vida também de um Cauê, né, brother? Não, e uma pessoa como Cauê deve ter muitos contatos, gente. Um monte, não, imagina o seu agirito. Cada pílula, cada esquina. Eu imagino o tipo de pessoa. Imagina, o tipo de conversa que a gente chega ali no Cauê, né. Não, deve ser uma conversa deliciosa sobre mato. Mas assim, você já fez algum treinamento Cauê assim? Porque é no meio do mato, né… E tem que ficar sem roupa, amigo, você sabe, né? E você já tá de regata, né? Você podia estar sem camisa, né? Exatamente. Mas aqui debaixo, eu já tô free. Porque eu gosto de acostumar isso. Por exemplo, chega uma pessoa aqui em casa, eu ofereço um cafezinho e já falo… I want to be naked… Que assim, o cara tá afim de repente de ficar pelado. E a pessoa, de repente, fica pelado. A gente troca uma ideia, assim, um cafezinho. Porque eu acho que a gente deveria normalizar isso. Então, ir pra selva, que é o meu habitat, na verdade, do peito natural… Pra mim, é super tranquilo estar pelado lá, brother. Olha… Ó, acabei de matar um mosquito aqui. Olha… Tá pensando que não tem mosquito em casa? Os animais selvagens, né. O Cauê já tá pronto pra lidar com os animais selvagens. Nossa, e eu senti a palmada daqui. Ai, nossa, Cauê! Nossa! Nossa, Cauê! Mas vem cá, Cauê, você teria coragem de, além de ficar sem roupa, fazer amor? Porque olha que coisa, a Cafona Multishow mandou perguntar se você faria amor no Se Sobreviver… É transar, gente. Você transaria? Transaria, eu acho que assim… Tem que ter uma química antes, né, brother? Vocês sabem muito bem que essa química não é só no toque. Às vezes ela tá no olhar, às vezes é um cheiro que perpassa pra você. Essa química, né, humana. Então acho que se tivesse que acontecer ali, pode ser ali. Pode ser num avião, numa obra, andando por aí. Se tiver que rolar, vai rolar, né, brother? Se tiver que rolar, vai rolar. Cauê, já que você é um especialista em reality show, conta pra gente o que você achou dessa segunda temporada de Se Sobreviver em Casa. Cara, de verdade, achei muito maneiro, achei que as coisas que eles tiveram que passaram legais, os personagens interessantíssimos, tinha aquela… tinha um casal onde a mãe exercia um papel mais maternal, tinha outro que era mais parceria, tem a outra… a menina baiana, maravilhosa, começou a desequilibrar mentalmente um pouco. A gente foi vivendo várias coisas, que eu gosto também dessa coisa humana, entendeu? Eu gosto disso. Eu sinto que às vezes eu tô assistindo, parece que essa galera tá num divã na minha casa, porque eu adoro entender a mente dessa galera, me amarro, me amarro, me amarro. Mas eu gostei muito dessa edição, brother. E eu comeria em guia, hein? Teve gente lá que não quis comer em guia, eu comeria em guia. Ahhhh… E a rã, e a rã, Cauê, tem que comer a rã também. Come a rã, principalmente a rã, a rã a gente não deixa sobrar nem um pedacinho de carne. Que é bom pros olhos, pra vista. E você seria quem desses personagens de reality, você acha? O protagonista? O vilão? O vilão… Eu acho que todo ser humano tem dentro de si, brother, o protagonismo, a vilania, a cadjuvância, né? É só saber usar a cada momento, na hora certa, e abraçar todos eles. A alma humana é um leque, né, brother? Esse é meu símbolo de ar, é um leque, assim… Nossa, Cauê… É a pomba da paz, evidentemente é a pomba da paz. Eu não sei o que tá acontecendo. Também é a pomba da paz. O que tá acontecendo com os reality shows brasileiros que ainda não chamaram o Cauê, gente? Ele é um personagem completo de reality show. O meu movimento é esse, brother. O meu movimento é esse. Mas o Boninho tá assistindo, vai chegar a sua hora. Não, vai chegar. Vai, vai. Deixa um recado final pros seus fãs, então, Cauê. Um recado final. Poxa, eu queria agradecer e dizer pra gente começar a bolar umas hashtags alguma coisa do meu time. E pra dizer que quem estiver no meu time sabe que eu vou estar de peito aberto no flow, no improviso, na verdade, no olho no olho. E é isso aí. Amo vocês antes de conhecê-los. Olha… Tem muito amor pra dar o Cauê. Palmas pro Cauê. Eu achei, assim, perfeito pra um reality. Ótimo. Seja qualquer reality. Achei, ó, pros memes, então, assim, ó, pra gerar um hate. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Obrigado, Cauê, pela entrevista. Um abraço. Boa sorte na sua busca aí por um reality, né. Boa sorte. Muito obrigado, galera. E bom trabalho pra vocês aí. Segue no flow, sempre na filosofia da vida. Segue no flow, gente, ó… Faz o símbolo dele, faz o… O que é o símbolo mesmo? É assim, ó, o leque, né, pá. Ah, é um leque, né. É um leque, pá. É isso aí, gente. É isso aí. E esse é o Cauê. Considerações finais, Fih, de cada casal que a gente conversou aqui. Olha, o dia, assim… O grande fechamento do dia, pra mim… Foi positivo, né? Foi muito positivo. É, ó, eu vi muita verdade na Alisha, no Gerson. Se amam de verdade, né. Muito gostei. Você vê que eles são diferentes em alguns pontos, mas se complementam. Sim, e até eles deixaram isso muito explícito. Só achei um pouco estranho que ninguém citou eles ali, não sei o que quer receber eles. É, todo mundo falou muito da Thaís e do Ricardo, né. Mas ninguém falou da Alisha e do Gerson, né, e… Mas também ninguém é obrigado a se suportar também, né. Não, gente. E outra, o Gerson já deixou muito claro que ele não gosta de visita, então pra ele é um favor. Ah, é verdade. Pra ele é um favor, gente. Às vezes, o povo até viu já lá o episódio. Como eles falaram, muitas coisas eles não viram, né. Isso! Então conforme eles foram assistindo em casa que nem vocês foram assistindo, eles foram se surpreendendo e se chocando. Mas assim, em termos de casal ali, é um casal que eu acho que vai casar, vai dar certo. Eu vejo a Alisha de noiva, eu vejo. Vejo, vejo. E ela cai bem ali nas costas. E o Gerson chorando, ela entrando no altar lá e ele chorando. Muita cara deles. Muita cara deles. Agora, gente… Jadson e Tuani. Jadson e Tuani. Também senti muito amor, senti um fogo de paixão ali, uma coisa quente. Também senti. Eles transpiram a sensualidade, gente. Alguns perrengues que a gente viu, acho, durante, né, o reality são coisas ali do perrengue mesmo. Que nem eles falaram, né, a gente não tem tanta noção do quanto é você passar o dia inteiro sendo picado, gente. A pessoa vai ficar estretada, né. É bicho, é. A gente viu pequenos recortes ali. Então acho que às vezes no final do dia, na somatória de tudo, era amorzinho que ligava. E eu acho também que a gente tem muita mania de julgar pessoas que são ciumentas, né. Igual a Tuani aí, que se mostrou ciumenta durante a edição do reality. E aqui na entrevista, ela também assumiu que ela é uma pessoa ciumenta. Mas eu acho que a gente também tem que desmistificar isso. Porque isso significa que ela gosta muito dele, gente. É normal ter ciúme. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas se tá num âmbito saudável ali, que o Jadson não tá incomodado acho que é super válido um ciuminho também. Não, acho que é. Tanto que ela ficou amiga das meninas até. Que rolou coisa da brincadeira do banho e tal. Ela falou, não, são amigas, então… Tem que ter uma exageradinha. É o VT, né. Gente… Tinha chocado que eles falaram que estavam fazendo VT em uma vez? O Gerson falou que era VT. Safado. Eu me compadeci do coque dele era VT, gente. Era um grande VTzão. Mas também vejo aí no Jadson, na Tuani um casal que provavelmente vai se casar, né, vai ter o casamento de fato. Se eu fosse o Boninho, não perdi a oportunidade de levar um deles aí pra outro reality. Boninho! Acho que eles têm futuro, hein. Precisamos ver o Jadson sem camisa mais vezes, não é, audiência? Eu sei que vocês que estão vendo, vocês querem isso também. Já que não rolou com o Estefano… É, o Estefano. É, o Estefano, né, o Estefano. Sempre me confundindo. Até hoje eu não consigo falar assim. Os nomes difíceis aqui, é o It e o Liwari. Ah, chegando no nome das duas, né. O It e o Liwari, infelizmente, não são mais um casal aqui fora, né, do reality. Fora do reality. Mas lá dentro, gente, tiveram experiências incríveis. Foi o casal mais calmo ali, né, que conseguiu transparecer essa energia pros outros casais, ajudando ali no dia a dia, né. É, mas você vendo aqui agora, na entrevista, você viu que elas realmente tinham vibes bem diferentes, né. Você viu que a Witch, por ela, ela tava lá ainda no mato. Sim, senti que ela gostou. Nossa! Talvez na próxima temporada até ela esteja lá. Nossa, e ela vai… mesmo que não tenha convidado, ela vai estar lá. Só pra poder viver o momento do mato, né. E o mais legal de tudo isso é ver, por exemplo, né, Ricardo e Thaís, né. O casal protagonista, né, sempre julgado aí por todo mundo. Mas amado por todos os casais. Ricardo e Thaís, vocês são o espelho, o reflexo do casal brasileiro, assim. Com mais de sete anos. Com mais de sete anos. Que se ama ali, que se gosta, mas também briga, também grita um com o outro. Que fica sem paciência, mas depois ama, depois transa. E no fim, até pega no colo! Olha, Dona Multishow, pode chamar a gente o ano que vem que a gente topa reagir, tá, se tiver a terceira temporada. E vocês que estão assistindo, muito obrigada pela audiência, pelos likes, pela inscrição, porque isso nunca é demais. Inclusive, se você não deu o like, não se inscreveu ainda, essa é a chance. A hora é agora, gente. Se inscreva nesse canal, porque tem vários outros conteúdos incríveis. Já fiquem aguardando aqui a terceira temporada. Pois é. E se forem casais famosos, imagina! Ai, se sobreviver casa e celebridades. Ai, fica a dica aí, hein, Thio? A Graciana e o Belo, né, vários casais famosos. Estou aguardando. Agora vamos aproveitar um pouquinho desse sol aqui maravilhoso. Nossa, esse fundo verde, né, maravilhoso, esse fundo verdinho. Incrível esse fundo… Essa cadeira dura. Ai… Tá incrível, gente, incrível. E é isso, agora é o momento de relax. Um beijo, gente, e nos vemos aí no canal Multishow. Tchau! Tchau! Ai, vamos aproveitar. Aproveitar o quê? Aproveitar o quê? Aproveitar o quê? Tem nada pra aproveitar aqui, menina. Aproveitar você. Oh, me xingou também a temporada toda. E agora quer vir de amorzinho, ó. Aproveita, agora você pega a ladozinha aqui. Você vai lá pegar…